Fala galera, Rafa aqui na área, finalmente com o Sniper Elite VR em mãos. Cara, não tô nem acreditando, eu tô no hype pra esse game desde que ele foi anunciado lá em março de 2029, já mostrando o suporte a InController, essa belezinha aqui do Playstation VR. Ele tá sendo lançado hoje, finalmente, no dia 8 de julho de 2021, nas principais plataformas de realidade virtual. Eu tô jogando aqui no meu Playstation 5 e ele tá disponível na PSN brasileira pelo preço de R$160. Em outras regiões, preço de R$30, na Oculus, inclusive na Tivo Pro Quest também, R$30. Acho que a Steam, pra demais headsets aí, é o lugar mais barato de se adquirir o Sniper Elite VR, além, é claro, de quando o jogo sair aí no Rookside Deloader e no R-Clone, né? Pra quem gosta desse esquema aí. Pois bem, sem mais enrolação, eu vou começar mostrando aqui as opções que eu sempre gosto, de dar uma passadinha aí, eu tava vendo que tem umas opções até que bem interessantes aí, pra quem sente enjoo, cinetose, pra quem gosta de definir a sua forma de jogatina na realidade virtual. Aqui tem a opção de legendas, né? Como vocês podem ver, o jogo tá legendado em português, isso é bem legal pra gente. Até pra acompanhar aí melhor a história do game. volumes, né, de música, efeitos sonoros e da voz. Aqui, opções de conforto, né? Vinheta de corrida, eu deixo tudo desligado. É, ponto de giro suave também. Aqui dá até pra ajustar a posição da bolsa de munição, dá pra ajustar a forma que você vai acessar a luneta da Sniper, né? É, a frequência das câmeras de morte, né, aquelas câmeras em raio-x que são bem famosas no Sniper Elite, tá, aqui na realidade virtual também. É, se a câmera da morte segue o projétil ou não. Eu deixei ligado pra ver como que isso funciona. Os controles, o tipo de giro, né, eu deixo suave, mas tem giro por graus também, você pode definir aqui a quantidade de graus que você prefere, se você preferir giro por graus. O tipo de movimentação, vocês podem ver aqui que tem movimentação livre, mas também tem teleporte pra quem preferir. Obviamente isso aqui vai ajudar muito pra quem for jogar com os movies aí, né, no PlayStation VR. Lembrando que ele tem suporte a controller, ao DualShock e aos controles movies, porém eu acho que deve dar um pouquinho de dificuldade de jogar com os movies, claro, além da movimentação, mas também pelo tracking. Eu, dificilmente, eu achei um jogo de arma de duas mãos, né, que tem armas de duas mãos no PlayStation VR que funciona bem com os movies. O tracking fica bem perdido, infelizmente, mas eu pretendo testar em breve, eu posso trazer em vídeo também. Então deixa eu deixar aqui em movimento livre. Isso aqui é bem interessante pra quem é canhoto, ó. Dá pra deixar a mão primária com a esquerda, vai ajudar bastante. Tem essa questão de recarga manual aqui, eu não sei como que isso vai funcionar na InController, se eu deixar ligado, mas eu vou deixar desligado por enquanto, depois eu testo. Tem algumas opções gráficas simples aqui no PlayStation VR, em relação a brilho, contraste, detalhes da interface, se tá cheio, se tá reduzido ou baixo, eu vou deixar cheio. E taltonismo, né. Beleza, essas são as opções do Sniper Elite no PlayStation VR. Então vamos lá, sem mais enrolação. Novo jogo. Beleza, tá falando sobre a minha posição na minha área de jogo. Jogadores canhotos ou destros. Vou aqui optar pela direita. Configuração da RV. Aqui tem mais uma chance de você mudar a forma de você jogar com giros por graus ou suave. Ou então opções avançadas, né. Na verdade eu já até escolhi, então vou deixar ali opções avançadas. Movimentos livres. Beleza, ele passa tudo aqui novamente. Giro suave. A configuração, né, da câmera da morte. Você pode desativar se você não curtir. Mas eu tô curioso pra ver como que isso vai funcionar aqui em VR. E eu vou deixar a câmera da morte completa. Beleza, configuramos. A dificuldade do jogo. Interessante, hein. Lembrando que a campanha do Sniper Elite VR tem 18 missões, conforme informado pelo estúdio, né. A Rebellion. Na verdade quem desenvolveu foi a JAMA, Just Add Water. E tá sendo publicado pela Rebellion, que é a aventura da franquia Sniper Elite. Tem o desafiador, que deve ser o normal. Tem o foco na história, que deve ser o fácil. E tem o autêntico, que deve ser o hard. Eu acho que eu vou de hard. Ameaça máxima. Indicador de queda de projeto desligado. Eu acho que eu vou jogar no hard já de cara. Porque alguns reviews do game já saíram, tá. Galera aí gringa já postou o seu review completo do jogo. O Upload VR deu 5 estrelas de 5. Alguns canais que eu assisti brevemente deram nota entre 8 e 9 pro game. Então parece que tá bem legal. Mas eu li uma coisa que me chamou a atenção. Que alguém comentou que jogar com a InController deixa o jogo mais fácil. Então por isso que eu tô até colocando aqui na dificuldade mais alta. Deve ter um tutorial agora de início. Eu vou ficar atento também ao tempo de carregamento, né. Aqui no PS5. Vamos ver. Eu acho que já passou de 10 segundos. Deve ter uns 15 segundos mais ou menos. Opa, já estamos aqui na Itália. 40 anos depois da guerra. O jogo tá dublado em inglês com legendas em português que tão boas de se ler aqui. Então o tamanho é muito bom, uma nitidez boa. O ambiente aqui tá bem legal. Bem imersivo. Isso é legal. A legenda acompanha, né, pra onde eu tô olhando. Isso é bem interessante. Eu não preciso ficar focado num ponto onde a legenda, se ela tivesse fixa, né. Por exemplo, se ela tivesse fixa aqui no pano aqui do chão. Eu posso olhar o ambiente todo enquanto eu acompanho a legenda. Beleza, deve ser uma introdução da história. Bom, a história, ela envolve, né, a questão da segunda guerra mundial contra os nazistas e tudo mais. 5 de dezembro de 43. E eu já tô aqui no game. Tô com um cinto que deve carregar as minhas munições. Ainda tô travado aqui. Eu apertei o... O que eu apertei aqui? Beleza. Agora eu tô me movimentando. Caminho até o local. Bom, essa primeira missão deve ser tipo um tutorial, né. Eu ainda tô com a minha em controle, não tô nem com a arma. Cara, tá bem legal. Claro, eu li que a versão do Playstation VR é a mais borrada de todas. Não tem como, né. Resolução menor é a do Playstation VR no momento. Mas a princípio tá bem legal a ambientação do jogo. Pegue o riff. Ah, agora sim, ó. Se eu apertar o X, eu pego... Opa. Carabiner 98k. Ah, ele tem uma quantidade de eliminação de inimigos com a arma. E tem... Alguns objetivos aqui, parece. Tiros no coração valem mais 20. Mortes de oficiais valem mais 20. Legal. Curti. Tá muito nítido pra ler aqui no Playstation VR os textos. Tá bem legal. Pelo menos, claro, eu tô jogando no Playstation 5, né. Só reforçando. Será que vai começar? Ai, ai, a luneta, cara. Que da hora, mano. Só que eu não tô vendo inimigo aqui. Deixa eu seguir... Ah, tá. Munição. Mais 30 de rifle. Agora sim. Levante a arma e olhe pela luneta. Uou, isso aqui tá bom, hein. Olha. Ah, tá. Tem os alvos ali. Boa. Isso aqui tá da hora, hein. Tem um botão de foco. Se eu segurar, é... Eu nunca lembro quais são os botões exatos, mas acho que é L2, né. Aquele botão ali. Deixa eu ver. Segura o foco para estabilizar a mira. Nossa, que da hora. Dá um zoom na mira. Só que ela vai fechando. Acho que ela tem um tempo. É isso mesmo. Então deixa eu ajustar aqui. Boa, garoto. Que louco, velho. Opa. Sai do meu limite da área ali. Quem mais que eu tenho para atirar? Ali. Olha lá. Nossa. Cara, dentro da luneta tá muito bom. A nitidez. Pelo menos o do daquele alvo ficou muito bom. Deu para ver muito bem. Salvar e continuar. Beleza. Acho que aqui foi uma espécie de tutorial para sniper, né. Eita, porra. Ah, uma coisa que eu li também. Que eu li como ponto negativo, no caso. Sempre quando tem explosão, ou quando você pega algum tipo de cover, se eu não me engano, você tem a vinheta automática. Você não consegue desativar a vinheta. Realmente, aconteceu uma explosão ali e apareceu uma vinheta. Olha aí, ó. Mais uma. Em volta da minha visão. Eu acho que agora eu tenho que explodir o barril, ou não? Bom, vamos lá. Tem uns carinhos ali embaixo. Eita, porra. Eita, já estou com a vida em nível crítico, né. Não posso vacilar. Onde que está o indicador de munição? Está aqui no meu cinto. 50 munições. Olha lá. Ai, no braço. Hum, essa doeu, hein, jovem. Me perdoe. Não era essa a minha intenção. Bom, na verdade é, né. Ae, troféuzinho. Desafio concluído. É, realmente, essas vinhetas para as explosões não é tão legal, viu. Espero que eles saibam disso e... Trago algum tipo de atualização. Eita, porra. Explodiram ali também. Ai, caramba. Eu posso agachar com a bolinha. Ai, eita, eita. É, não posso vacilar, não. Eu acho que eu vou passar direto correndo. Será que eu consigo? Ai, corre, corre, corre. Consigo. Aqui tem munição. É só apertar o X. Ele informa que eu estou com a munição cheia. Eu posso carregar 50 no momento. Talvez tenha como ocupar isso depois, né. Carta de casa encontrada. O jogo, ele tem colecionável. Que devem ser essas cartas. Boa. No ombro esquerdo do humano. Tremeu tudo aqui. Tremendo tudo aqui. Beleza. O que que tem aqui? Objetivo concluído. Eu convoquei uma artilharia. Nossa, tem umas explosões que estão uma tremida. Eita, porra. Só ouvindo, ó. Olha ali, cara. Que da hora, mano. Os mísseis caindo. Explodindo tudo. Parece das caras aí. Ah, conclui a missão. Hum, tem esquema de até 3 estrelas, né. Interessante, ó. Consegui duas. Não consegui marcar mais de mil pontos. Tempo de conclusão. O meu disparo mais longo foi 59 metros. Minha precisão. Quantos tiros na cabeça. Legal, eu gosto disso aqui. Dessas estatísticas. Vamos lá, vamos continuar. A gente vai voltar para o lar agora. A gente vai ter mais uma historinha. A dublagem está legal. Agora eu tenho um livrinho. Que eu acho que vai mostrar todas as minhas missões, né. Então, eu tenho o Círculo de Pazanazos, que é a missão 1, né. A primeira que eu acabei de jogar. Tipo um tutorial. A minha pontuação. Se eu quiser ver o placar de líderes. Ou se eu quiser jogar novamente. Legal. Eu tenho a opção. Se eu colocar para o lado. Aí agora a gente vai para a segunda missão. Que é em outubro de 43. Começar. Placar de líderes. Beleza. Legal. Interessante. Você ter a opção de refazer as fases. Se você quiser ter um desempenho melhor em cada uma delas. Campo de tiro para fuzis. Sniper aqui é um pouquinho diferente. Para onde eu tenho que ir? Para cá. Beleza. Interagir com a caixa. Atire nos alvos. Vamos lá. Nossa. Está longe aquele. Errei. Respiração. Beleza. Porra. É difícil acertar de longe mesmo. Vamos lá. Como eu estou errando esse tiro. Deixa eu ajustar aqui. Ah. Não é possível gente. Deixa eu mudar minha. Deixa eu pegar essa outra. Posso trocar? Ah. É a mesma arma. Ah é. Agora foi. Agora vamos para a área dos explosivos. Mas está legal o jogo. Está bem imersiva a pintação. Para cá. Granadinha. Granada. Em bastão. É o de cima. Ah. Mostra o arco. Tipo firewall. Você aperta o botão. Você aperta o botão. Aí você tem o arco. Aí você posiciona direitinho e joga. Hum. Muito bom. Ae. Interessante. Posso ir para o próximo? Posso. Pistolas. Vamos lá. Deixa eu ativar aqui. Ativei. Vamos equipar a pistola. Tem que segurar o X. Como que eu troco de arma? Será que é o triângulo? É o triângulo. Pistolinha aqui na minha mão. Beleza. Acho que agora eu posso começar. É. Agora eu posso. Tem uma munição aqui. Beleza. Beleza. De boa. Eu tive que melhorar com a pistola. Ela tinha ativantagens sobre o rifle. E com as portas. Hum. Quase no centro ali. Beleza. Deixa eu apertar o quadrado. Ela carrega. Ainda está cheio. De boa. De boa mirar com a pistolinha também. Claro que. Pistolinha é sempre melhor com os moves, né? Mas está de boa com a controller. Aí, ó. Acertei os três. Cara, está muito bonito aquele cenário lá no fundo. Você nota que eles pensaram, né? Na profundidade da ambientação ali. Deixaram aquela coisa... Não terminada. Tem as montanhas. Está muito da hora. Agora a gente vai para a área da metralhadora. Da SMG. Ah, essa aqui é clássica, hein? Isso aqui me lembra... Medal of Honor do... Do Play 1. Essa arma aqui. Beleza. Uou. Delícia. Aí sim, hein? Boa. Tem jeito, né? Arma de duas mãos com a aim controller é... É a perfeição na terra, cara. Muito bom de atirar. Você não precisa se preocupar... Em tentar acertar o tracking para recarregar. É só apertar um botão. Coisa linda. Aí, ó. Vai ter mais? Vai. Cara, está muito da hora o efeito sonoro dessa metralhadora aqui. Parece que você consegue meio sentir o peso dela. A vibração está legal. Essa arma aqui é da hora. Curti. Um ponto positivo que eu vi a galera comentando é justamente... A quantidade de armas que você tem para desbloquear, né? Porque não é só sniper. Como vocês podem ver, tem pistola, tem SMG. Deve ter outros tipos de armas também aí durante a campanha. Olha só, lhe dá todas as estatísticas daqui dos meus tiros. Nossa, que delícia, velho. Que atirar com essa arma, mano. 534, minha pontuação. Beleza. Nossa, curti demais essa SMG. Fazer um teste aqui. No chão... No chão não fica a marca de bala. Aqui na madeira fica mais... Até que fica um pouquinho de marca de bala aqui na madeira. Deixa eu ver. Aqui também, legal. Sol no chão mesmo. Bom, não faz muito sentido, né? Apesar de que tem a animação da terrinha subindo. Legal. Na árvore, que parece a mesma da madeira. Na pedra. Da hora. Nossa, curti demais essa SMG aqui. Stem MK2. Muito gostoso de atirar. Formações. Eu tenho... Hum, legal. Elas serão... Se eu colocar determinadas armas nesses caixotes, elas serão enviadas para vários esconderijos. Das missões. Cada remessa deve conter um rifle, uma arma secundária e uma pistola. Interessante. Aqui eu tenho a pistola. Hum, essa pistolinha aqui é clássica também. Ó. Mouser M712. Nossa! Ela dá vários tiros de uma vez, ó. Três tiros. Bacana. Será que eu tenho uma... Tenho uma pistolinha. O que é isso aqui? Salvar. Salvar conjunto, tá? Não tenho mais armas. Não. Acho que é isso. Tem o rifle aqui. Ah! Nossa, eu tenho... Nossa, eu tenho um machote, gambicho. Deixa eu ver como que é isso aqui. Agora eu não tenho nenhum alvo, né? Mas deixa eu dar um tiro aqui. Uhuhuhuhu! Que delícia, cara. M30. Tenho dois tiros. Hum. Tá bem legal os efeitos sonoros. Curti. Enfim. Bom, deixa eu colocar essa aqui na C, vai. Ganhar um troféuzinho. Só pra mudar. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar essa aqui na C também. Fazer um loadout diferente ali do chart. Agora deixa eu salvar. Salvando conjuntos. Beleza. Agora que eu vi, ó. Tinha os snipers aqui. Os efeitos. Deixa eu colocar... Aquela ali. Qual que é? Aquela é a Carcano, que já tá lá. E essa aqui é a... Não, as duas são Carcanos. É, não. O rifle é o mesmo por enquanto. Então tá tudo certo. Então bora. Interaja com a porta. Beleza. Mais uma missão concluída. Por enquanto só o tutorial, né? A gente vai voltar pro lar pra ouvir mais uma historinha. Eu acho que tá dando uns 15 segundos mesmo de load, né? Poderia ser melhor, né? Beleza. Que ajuda os partidários. Agora a gente vai pra ajuda dos céus. Cúcula a missão. Enimine 5 inimigos com granadas. Explosivos. Marque mais de 2 mil pontos. Deixa eu... Eu clicar aqui no placar de líderes pra ver como que funciona isso. Tá por dificuldade. Ah, legal. Tem posição de amigos. Eu sempre falo isso nos meus vídeos quando o jogo tem placar de líderes, cara. Quando tem um placar específico de amigos, fica bem legal de disputar. Global, minha posição. Galera jogando fácil. Galera que jogou no normal já. Paradise de KK do youtuber. Porra, ninguém jogou no autêntico não, galera? Vamo lá. Vou jogar no mais difícil. Olha que eu gosto de jogar no jogos no mais fáceis. As dificuldades mais fáceis, mas... Esse aqui eu vou no mais difícil. Bora. Ajuda dos céus. Ajuda dos céus. Interrompa o ataque. Uma cartinha aqui. Beleza. Bom, quem me acompanha aí sabe que eu gosto de platinar os jogos, né? Eu posso jogar isso aqui, é? É uma garrafa de vinho. Bom, vamo lá. O bicho tá pegando, né? Vou deixar meus amigos na mão. Deixa eu ver se... Ah, essa aqui é outra arma já. Ah, essa é uma outra Stain. Porra, tem várias armas aqui, ó. Granadas e tudo mais. Deixa eu pegar. Beleza. Vamo lá. Cadê? Ô, droga. Tome. Eita, porra. Chegou. Uns mísseis aqui. Muito da hora a posição que colocaram a gente aqui. Tem mais um cara ali? Tem. Hum, tome. Olha. Ai, que delícia. Bem na... Na cara. Acabou? Ah, não. Tem os caras ali à direita, ó. Tome. Hum, nossa. Essa doeu também. Da hora. Defendo-se contra o ataque. Aqui, ó. Opa, chegou um carro ali. Ixi, os caras me viram aqui em cima. Ah, eu consigo subir. Olha só, eu vacilando lá embaixo. Porra. Mais um monte de item aqui. Aqui. Eu tenho uma posição... Nossa, o que é isso aqui? Eita, porra. Já é um lança-foguete já de cara? Deixa eu tentar isso aqui. Hum, hum. Que delícia. Gostei. Preciso parar de tremer. Ah, o cara não se escondeu ali? Cadê ele? Mataram já? Nossa, o cara ali em cima. Ah, ele me viu também. Tome. Ó, tem um cara ali, ó. Hum, acertei. Boa. Mais um do lado dele. Acertei. Hum, na cara também. Ai. Vocês viram o detalhe ali do olho? Ai, tô tomando. Da onde? Tá atrás da árvore ali, ó. Ali, ó. Boa. Cara, muito bom isso aqui. Curtei demais. Tente pedir reforços. Acho que agora é a vez de acessar aqui. Salvando o checkpoint. Tente pedir reforços usando o rádio. Foi o que eu fiz, né? Foi. Tocou a pistolinha. Beleza. Acho que agora eu tenho que descer. Cara, olha o tamanho disso, mano. Do sino. Nossa, tá muito bom. A questão da dimensão da ambientação. Isso aqui não serve pra nada, né? Chegaram mais inimigos ali. Nossa, peguei ele andando. Olha lá, explodiu. Só que eu não acertei. O cara tá correndo pra cima da gente aqui. Tommy. Você acha que é fácil assim? Mais uma. Hum, no ombro. Cara, é muito legal ver os ossos quebrando. Dá uma aflição, mano. Cadê você? Ai. Vida em nível crítico. Nossa, tem um cara ali em cima. Ai. Olha, o cara tá muqueado ali. Vocês viram? É um sniper, ó. O cara tá com roupa camuflada mesmo. Preciso matar ele logo. Ali, ó. Ô, cacete. Também eu podia ter agachado antes, né? Só lembrei de agachar agora. Aê, acertei. Acho que agora é só aqui na direita mesmo. Deixa eu tentar uma coisa. Ali, ó. Tem um carinha ali, ó. Vai, vai, vai. Pô, demora pra explodir? Tirei 33 de vida. Morte por infantaria. Acho que eu matei, né? Ai, caramba. Tem alguém em cima de novo. Ali, ó. Fica o traçado do tiramã. É bem legal. Hum, delícia. Olha o cara camuflado, velho. Que da hora. Que da hora. Porra. 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 Aê, matei com a... Com a explosão do barril. Ó, tem um cara lá no terraço. Boa. Deixa eu tacar uma granadinha ali, ó. Vamos ver se eu mato um. Matei. O cara correndo ali. Boa. Hum, na boca, jovem. Ai, meu queixo. Minha mandíbula. Oh, vindo em nível crítico de novo. Deixa eu dar uma... Ai. Deixa eu dar uma descidinha. Boa. Hum. No estômago. Não, deve ter sido uma boa coisa essa. Boa. Tem mais dois ali. Hum. Tentei acertar ele na corrida, mas não deu. Tem um lugar bom aqui na escada, ó. Aê, matei na explosão. Tem um cara ali ainda, ó. Tome. Na mão. Nossa, atravessou o tiro, ó. Pegou na mão e no corpo. Uma ponte foi destruída. Boa. Tivemos uma chance e tivemos que pegar ela. Boa. Da hora essa missão. Curti. É bem legal o lugar que eles colocam a gente ali em cima da torre. Fiz mais de dois mil pontos. Eu só não consegui eliminar cinco inimigos com granados explosivos. Beleza. Vamos continuar. Vamos continuar. Acho que vou jogar uma horinha aqui nesse vídeo, tá? Acho que é o suficiente pra início, mas eu acho que eu vou fazer a famosa série no canal. Eu vou postar o restante do gameplay até zerar. Beleza. Vamos fazer mais uma fase. A última ponte. Úncula a missão em menos de dez minutos e marque mais de mil e quinhentos. Deixa eu ver um ponto de horário aqui. Acho que essa é a última mesmo. A última ponte. Vamos lá. A noite, pelo visto. Cinco de dezembro. Cara, tá bonito o céu, hein? Olha. As montanhas ao fundo. Tô tipo num castelinho. Que da hora, mano. O bicho tá pegando lá fora. Eu contemplando o cenário e o bicho pegando. Ixi, aqui eu tenho pouco cover. É isso mesmo? Explodiu? Explodiu. 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 Boa. O cara é no terraço ali. Ah, é. Tô melhorando minha mira aos poucos, ó. Deixando de errar os tiros. O cara aqui, ó. Ah, é. Eu só não sei porque eu tô com vinheta nessa parte. Boa. Ah, isso deve doer, hein, jovem. Nossa. Mais um. Hum, atravessou o antebraço e foi pra dentro. Proteja-se na casa. Beleza. Será que eu posso... Não posso correr, né? Tem gente me atirando ainda, tem. Nossa, tem um cara no terraço da casa ali. Boa. O cara ali ainda, ó. Nossa. É muito bom dar tiro, velho. Com... Com os rifles também. Rifle SMG. E até a shotgun que eu testei também. Muito boa. Olha. Boa. Acabou agora? Tem alguém me atirando? Não, não. Posso correr? Posso. Tem a missão aqui. Eita, porra. Os aviões. Que da hora, velho. Olha, eu posso pegar o capacete? Não, é só pra jogar. Só pra jogar mesmo? Eu não posso usar? Não, não posso usar. Mais munição. Beleza. Vamos pra casa. Deixa eu pegar minha SMG. Porque se tiver inimigo aqui... Enfraqueça as defesas. Tá. Deixa eu voltar pra... Tem o cara ali, ó. Quase. Ah, tá difícil acertar ele, hein. Ae, acertei um. Ai. Morreu? Morreu. 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 O cara lá no fundo, lá, ó. Ai, das caras, das caras. Vai, vai. Hum, quase que acerto. Ai, ficou fácil, né? Você levantou. Ai, ficou bem fácil. Tudo limpo. Será que eu tenho que usar aqui? Checkpoint. Beleza. Munição cheia. Deixa eu pegar essa SMG aqui. Será que eu posso sair? Mano, tá muito da hora a meditação. Já falei isso algumas vezes, né? É, tem mais... Inimigo à distância. Opa, tem uma cartinha aqui. Aê. Tome essa. Boa. Tem um cara aqui embaixo. Aê, acertei. Tem mais um em cima, né? Tem ali, ó. No terracinho. Cadê? Levantou, ficou fácil, né? Nossa, alguém morreu aqui perto de mim. Deixa eu ir pra cima um pouquinho, vai. Será que eu consigo? Tem um aqui. Eita, porra. Caiu um... Um míssel ali. Mais um checkpoint. Acho que tem que entrar, né? Tenho. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Beleza. Ó, ficou a marca da explosão, ó. Que legal. Hum, dois lados, hein? Acho que eu vou ser atacado... É, dos dois lados aqui. Ah, eu fiz merda. Não devia ter ido. Morri. Você morreu. Carregar. Ainda bem que eu salvei o checkpoint ali, hein? Tá. Eu sei que tem três caras do lado esquerdo, a princípio. Três ou quatro, né? Acho que tinha um à direita em cima também. Apareceu. Nossa, apareceu um cara aqui. Um cara ali. Tem que tomar cuidado com as minhas costas aqui, eu acho. Boa. Nossa, tem um cara ali em cima. Carrega. Hum, tô tomando. Aonde, aonde? Não quero morrer, não. Ali, ó. Tem mais dois aqui. Ah, aqui mostra a quantidade de munição. Cara, a sensação das armas é muito boa, velho. Ah, eu não consigo passar aqui. Não consigo entrar. Beleza. Tem uma cartinha aqui. Hum, tem uma arma diferente, hein? Uma MP40, vamos ver. Uh, essa é rápida. Cadência bem rápida dela. Só que acho que ela dá menos dano. Ah, é da hora isso aqui. Vida em nível crítico. Só que a sensação com essa MK2 aqui é melhor. Deixa eu pegar ela de novo. Matei o cara. Não matei o cara em cima ainda. Agora eu matei. Nossa, tem um cara ali embaixo ainda. Deixa eu ir pra cá. Aquele cara eu vou pegar. Na sniper. Tome. Ficar escondido aí, né? Os efeitos sonoros estão bem legais. Seja das mortes, ou dos tiros, ou das explosões. Tá da hora. Parece que não tem nada pra cá. Eu consigo me movimentar com a direção da cabeça também. Além, né, do analógico. Isso pode ajudar em alguns momentos pra você desviar mais rápido. Não tem nada aqui. Opa, ouvi vozes do outro lado, hein? Será que aqui é o final da fase? Se não, inimigos próximos, mas... Ah, ali a escada, ó. Agora que eu vi. Interessante. Ah, dá pra subir a escadinha. Bacana. Os caras estão dentro aqui. Ai, os caras já me viram. Porra, sacanagem, mano. Eu ia tentar pegar eles despercebidos. Tem uma entrada ali. Pô, essa fase é grandinha, hein? Eu vim... Lá da praça, né? Praticamente. Ai! Quase que ele me ferra a vida aqui. Cara, eu fiquei bem feliz com essa mescla de gameplay entre sniper e SMG. As duas são muito boas de... As duas são muito boas de... De usar, de atirar. Missão ainda. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu posso vir pra cá? Isso? Destravar, não. Estou ouvindo vozes à minha direita. Tem o carinha ali ainda, ó. Matei. Tem um carinha aqui, ó. Eu não entendi aqui. Eu não consigo destravar. Deve ser pelo outro lado, né? Onde que tem um cover? Aqui, aqui. Corre não, jovem. Corre não. E, ó. A vida... Ai, meu Deus. A vida do inimigo, né? O HP do inimigo nessa dificuldade fica interessante, né? Eles não morrem só com um tiro, pelo menos não, dessa... Dessa SMG aqui. E, às vezes, nem com um tiro da sniper. Tem mais alguém? Acho que eu limpei a área, né? Consigo entrar aqui. Opa! A carinha... Ali é onde eu tava, né? Eu subi a escada. Tá. Entrei. Ali os... A vidraça do telhado. Interessante. O que eu tenho que fazer aqui? Tem um rádio. Tem um mapa. O alemão já tá gritando aqui, ó. Toma, toma! Nossa, a arma é delícia demais, velho. Tome. O que eu tenho aqui? Eu tenho a chave. Checkpoint. Beleza. Tá. Acho que aqui eu não tenho mais nada, né? Nossa, olha o carinha passando ali, ó. Ai! Ai, morri. Ainda bem que eu salvei o checkpoint, hein? Vacilei, fui pra cima também, né? Vamos lá. Vamos passar essa fase. Vai ser a última desse vídeo. E aí eu comento minhas impressões finais. Que tão sendo muito boas, viu? Tô curtindo, tô me divertindo. Não rolou nenhum bug aparente, né? Os gráficos tão bem agradáveis, tão bem da hora. Fazer o que eu tinha que ter feito antes. Porra, cadê ele, mano? Caralho, tá atrás dessa caixa, é isso? Achei agachado aqui. É. No cantinho, né? Desgraçado. Escondendo aí. Acho que agora eu consigo abrir. Nossa, demora, hein? Boa. Vai até a posição estratégica. Boa. Missão. Deixa eu pegar minha sniper. Aqui estão os trens. Tá. Opa! A gente tá pegando ali nos trilhos. E aí? Aí. Amém. Aí. 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 Tem mais um? Um ou dois, né? Aê, garoto! Tem mais um? Tem. Acertei. Tá lá um corpo estirado no chão. Tudo limpo, beleza. Como que eu saio daqui agora? Estrelinha. Beleza. Menação de rifle. Eu não entendi. Não percebi o que ele fala. Quando eu saio daqui, será que eu tenho que voltar? Não. Tem que atirar ali? Tenho. Tá, deixa eu apoiar aqui. Deixa eu travar uma mira. Nossa, dá um recuo fenomenal. E aí, eu não tô acertando? Não. Será que eu tenho que atirar? Deixa eu apertar Start aqui. Destrua o tanque de combustível. É isso mesmo. Bora, bora, bora! Aê, foi. Ah, eu liberei o trem. Da hora. As animações estão legais de explosão. E aí, mais uma fase concluída. Acho que eu não fiz em menos de 10 minutos, né? Demorei 15. Beleza, deixa eu ir lá pra... Minha casa, pro meu lar. Bom que, na tela de loading, tem a historinha, né? Aquela tela de loading seca, fria. Você consegue dar uma lidinha ali na legenda e ouvir o cara contando a historinha. E é isso, galera. Esse é o Sniper Elite, a primeira hora dele. Que da hora, mano. Curti demais. O gameplay com a InControl tá muito bom. Tá muito satisfatório usar a Sniper. A SMG, a Shotgun. A historinha não combina muito com o InController, né? Mas deu pra usar de boa também. Os gráficos estão aceitáveis. Tá, obviamente, um pouco borrado a distância. Mas de perto tá bem da hora. Eu curti. No Playstation, pelo menos, né? No Playstation 5, que é onde eu tô jogando agora. Depois, quem jogar no Playstation 4 base, no Pro, aí se quiser comentar, deixar suas impressões, comenta aí pra galera ver. As missões eu curti também, cara. Essa última foi da hora. As duas primeiras foram tutoriais. Pra experimentar ali as armas. Mas as outras duas foram da hora. Curti o esquema da posição que o jogo me colocou, né? Pra usar Sniper. E depois, a liberdade de você usar a SMG, né? Eu curti bastante. Vamos ver a duração, né? Eu não sei ainda qual vai ser a duração do game. Tem 18 missões, até onde foi informado pelo estúdio. Mas não sei ao certo a duração. Bom, eu fiz quatro delas, né? Levando em consideração que as duas primeiras são tutoriais. Em uma hora. Então, isso deve dar umas cinco horas, seis horas, em média, né? Apesar de que eu tô jogando na dificuldade mais alta e eu morri algumas vezes. Vamos ver. E eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre o game, me deixem nos comentários, beleza? Esse aqui foi o Sniper Elite lançando hoje em todas as plataformas. E olha as menininhas dando tchau pra mim. Tchau. É isso aí, galera. Valeu quem acompanhou. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.